vai 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 tá saindo porra vai vai aí pessoal o consórcio que a gente fez por aqui também deu certo ó vou dar as frangas aqui ó você quer usar os caras botou tudo pessoal não vou colocar para esse aqui é o primeiro primeiro não assim né da primeira que botou já cresceu um pouquinho mas eles é bem pequenininho os primeiros aí vai crescendo né aí tá vendo já bem pequenininho aí eu fiz os bolos os bolos de queijo esse aqui é de fubá com goiabada tá bem gostoso e aqui é de pulga pessoal de um biscoito também eu fiz os pacotes de 25 e os pacotes de 10 aqui ficou tem vírgula eu vou levar na arfaça arfaça tá bonita viu pessoal tá aqui também ó pão de peixe eu tava querendo cachear esse aqui e quem já fez já no jeito pessoal já colocou já no a sacolinha já com que ele não é para o fim é que é uma ficha mais chão que ele é uma dúzia Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. né deixa aí pode despejar tudo aí não cabe não você acha que cabe tudo na bacia deixa sim essa aqui parece que tá coisado ele machina não as folhinhas bem fininhas eu acho que é alguma coisa que deu nele aí mas não é não é bicho cortando aí pessoal aqui também já tá saindo as abóbora e já tá tendo melancia também já tem umas umas melancia que tem dessa comprida aí pessoal dessa branca pois é agora se ela vir na época vai ter e aqui temos uma elazinha já aqui ó e hoje um debaixo um bar bem mansinho pessoal aqui já acostumou com nós aí ó e tá saindo mais abóbora aí casalzinho lá e já acostumou com nós aqui daqui a gente vai ter muita melancia aí e prendeiros Ok Bora subir Bora Foi logo que eu fui tirar ela Quebrou o negócio da rama E ela estava te mostrando E o pepino você quer tirar logo? Tem pepino aí Tem um bocado Não quero não né Dá para botar mais machiche aqui E botar os pepino aí E aí pessoal, o pepino também tá bem bonito, hein? Oi, peraí que não vai lá, despeja mais aqui. Por aqui também já tá saindo a abóbora, crescendo isso. Agora o pepino vai dar trabalho pra tirar quando eles crescerem mais as ramas, hein? Aqui tá pequeno, ali pra cima que tem o maior. Eu falei que ia arrancar uns pés de quiap, só ia deixar, tipo aqui que nem nasceu dois ou três, ia arrancar e deixar só um. Acabou ficando aí. Aí agora vai ficar. Obrigado. Não dá pra você tirar. Fica lá, Yasmin. Eu tenho que passar pra aqui lá, porque viu o que é isso? Pra você passar pra cá, melhor. Fica lá, Yasmin. Não dá pra você vir atrás de nós agora, né? Peraí lá, Yasmin. Peraí. Senão você vai ficar pinicando com isso aqui. Igual a machismo mesmo. As folhas dele pinicam. Aí pessoal, terminando de catar aqui os pepinos. Deu um baldinho, né? Nós, não, quem catou foi ele, viu, Yasmin. Nós que tá catando, você tá segurando o baldinho. Eu só segurei o baldinho. Aí pessoal, ó. Tem alguns que tá, fica amarelo assim também, é porque tá no chão, a parte que fica no chão não tem jeito não. Só se plantar isso pra ficar pendurado, né? Tá. Mas tá aí, pessoal. Tá novinho. Aí em cima tem três que eu peguei ontem. Dá pra fazer a salada. Dá pra fazer a salada aí, ó. Vamos, Yasmin. É, peraí, Yasmin. Olha pra vocês verem, pessoal, as abôvadas, como é que tá por aqui também. Essa semana já... Já saiu umas. Olha, também desse guia tá, ó. Ele tá criado. Esse galinha tá esperando o rango ali, eu vou colocar pra essa agora. Aqui tinha um... Um pouco de capim aqui. Capim não, pessoal. Um mato que eu tinha juntado aí por baixo. Uns garranchas eu juntei aqui, ó. Aí, quando eu fui ver, as frangas tá rabotando bem aí debaixo. Aí ontem de noite eu queimei. Agora já tá no jeito. E as montanhas é pra ir aqui dentro do galho mesmo. Espera. Porque essa pedra aqui tinha uma franga saindo aqui por baixo. Estou ciscando ali fora tudo. Tá tudo ciscado ali beirando. Pra vocês verem, já veio o portão. Cicada lenta. Todo mundo querendo sair. Olha a arte lá. E aí, pessoal, como é que estão com as cristas já bem criadinhas? Deixa eu pegar, eu. Hum? Ouviu. Pega. Pra que pegar? Pra dar uma foto. Hum? Eu quero dar uma foto. Espera. Não. Não. Deixa eu pegar pra ficar o portão. Estão ajeitando ali. Hoje deve botar um bocado, pessoal. Mais de quatro eu acho que vai botar hoje. Vamos ver aí, né? Vou deixar pra soltar elas mais tarde um pouquinho. Estão em ança pra sair. É que eu salto bem cedinho, pessoal. Já, né? Elas já estão em ança pra sair aí. Já estão tudo voando, pensando que vai sair, ó. Vou soltar ela, galera. Vocês vão ver só pra... Olha aí como é que eles já estão abaixando, pessoal. A gente vai... Dupeça nelas, elas abaixam. Vai expulando sua cabeça, pois. Tinha uma rampa ali, eu tirei, pessoal. Que ela já acostumou direito agora. Aí eu tirei a rampa aí pra ela sair. E aí eu tirei, pessoal. E aí eu tirei, pessoal. Eu tirei pra ter essa suada. Olha aí pessoal, as galinhas cercou e as minhas ali, ela foi espiar lá na luna, as galinhas foram chegando, chegando, encercando ela lá, e parece que uma fica, as outras vem tudo atrás, estão engolindo, olha aí como elas estão cantando aí já, tem bastante delas que já estão cantando, outra coisa também foi o pó de serra que eu consegui colocar aqui, esse aqui está misturado pessoal, com a maravala e o pó de serra mesmo, aí eu coloquei uma camada bem boa aí, consegui colocar agora, graças a Deus, fui buscar longe esse aqui, aí eu coloquei tudo aí no galinheiro, olha o jeito, eu vou colocar mais comida pessoal, ainda tem comida aí no posto, que eu coloquei ontem de noite também, mas eu vou colocar mais aí agora, é que na hora que a gente vê elas pensam que a gente vai colocar outra comida aí, parece que a comida que a gente traz é diferente da outra que já está aí. Eu vou ter que fazer aqui pessoal, uma muretinha aqui por fora, para não ficar saindo para fora do pó de serra, senão vai sair tudo, e ainda tem uma brasinha ali, olha aí pessoal, aqui foi porque estava junto esterco aqui, bastante esterco nesse lugar aqui, aí ficou queimando para dentro do chão, por isso que ficou assim, eu pensei que tinha brasa ainda, mas não é queimando, mas é queimando, pegou queimando de noite isso aqui, se tivesse brasa ainda, está rapadando a minha, aqui ó, aqui dá para essa daqui, dá para essa daqui ó, depois eu vou recuar essa área aqui pessoal, eu falei até em um vídeo aí que eu vou fazer essa tela aqui, daquela quina do galinheiro para essa quina do portãozinho aí ó, para essa do portãozinho aqui com acesso para lá, e ali já vai ficar fácil para a gente passar para o outro lado né. Aí pessoal, o consórcio que a gente fez por aqui também deu certo ó, a gente plantou a rúcula junto com a couve-flor e alface né, aqui a folhona cresceu ó, mas a alface também ficou boa de baixo, mesmo assim pessoal, tá vendo, a rúcula foi o que saiu menos mas a semente não estava muito boa não, aí ela demorou de nascer, não cresceu tanto, nós tiramos a alface aqui para comer ontem, mas hoje pessoal vai tirar para levar para a rua amanhã né, aí ela tira, ou tira amanhã cedinho ou então tira hoje de tardezinho. Aí pessoal, a rúcula foi pouquinho mas a semente não estava boa não. E os couve-flor estão aqui agora, nós já vamos tirar o fácil já né, e essa rúcula aí também, aí já vai ficar livre aqui só para o couve-flor, a gente aproveita mais a área enquanto isso né, que ela ainda vai demorar um pouco ainda. Aí pessoal, aqui tem uma galinha de manhã que tirou essa semana, foi antes de ontem parece, aí tem 11 pintinhas aí pessoal, parece que é 11. Nós vamos mostrar para vocês os outros que estavam aqui, levou tudo lá para cima na semana retrasada. Vai lá Yasmin lá em cima, bora colocar comida para as galinhas de manhã. Vai lá. E a Yasmin foi lá ontem, eles não deixaram nem a gente entrar direito. Aí pessoal, nessa cabaça aqui tem uma coruja chocando aí dentro. Aquelas corujinhas pequenas, aí está aí chocando já. Ela estava ficando aqui direto pessoal, de noite eu estava vendo ela nessa árvore aqui ó. As duas estavam ficando aí. Aí eu vi elas cruzando a noite dessa e falei, elas devem estar botando por aí, mas nem imaginei que seria aqui não. Aí quando foi no outro dia eu vi ela aqui dentro de dia, estava botando. Aí já está chocando aí já pessoal, não sei quantos outros que tem. Vou pegar uma escada ali para vocês verem. Vou subir devagarzinho aqui para não atrapalhar ela. Ela é bem mocinha pessoal, ela entrou até ali dentro da cozinha outro dia. Aí amanhã estava limpando os ovos e ela ficou de juntinho de manhã. Ela fica abaixando, escondendo. Aí está chocando. No dia que eu vi tinha um ovo só né, mas ela deve ter botado mais para chocar. Aí ela entrou aí dentro pessoal dessa cozinha aí ó. O outro dia estava lá. Não foi asmin? Oi! Cadê de fora? Vai deixar aí fora? Não vou guardar. Guardo. E você quer vir lá? Olha como ela já vem. Ainda tem comida lá dentro. Ainda ela fica com coisa que está morrendo de fome. Aí pessoal, colocou tudo para cá. Os frangos de manhã para vocês verem como é que já está. Aqui foi duas tiradas pessoal, duas ninhadas né. Aí tem dois tamanhos diferentes aí. Mas está quase tudo igual. Pouco tempo diferente. Antes nem deixou asminha entrar aqui. Eu fiquei morrendo de rir. Vai vai. Está saindo. Corra. Corra para lá. Vai vai. Vai lá para dentro ligeiro. Deixa eu me cair. Segura moço. Derramou aí ó. Vai lá para dentro. Corra. Passa para lá. Tem que ver assim a gente está morrendo de fome. Esse espinho está desesperado demais. Bora vai. Vai lá para dentro. Corra. Corra. Aí joga aí. Esse aqui é pé de banana pessoal. Como ele jogou aí. Deixa eu ver aqui. Esse caboclo que eu botei e não foi para a comida aqui ontem não. Ela comeu tudo. Deixa eu ver. Comeu tudo. Comeu tudo mesmo. É por isso que ela está desse jeito. Aqui ficou só mesmo para eles dormirem pessoal. Aí nós põe um pouco de comida aí também. E para botar elas estão botando aí nesse trem. Olha. Amanhã botou um monte de coisa. Vai botar uma galinhota. Vai ali. Com as pernas para o ar. Uns papelão. Aí ela estava botando aí. Aqui chocou. Foi ali também. Anda mais para cá ó. Aí joga para frente. Joga para frente. Você tem que jogar para frente. Você joga nos seus pés. Joga lá para frente aqui ó. Joga forte para aqui ó. Joga assim para cair aqui ó. Para onde você vai. Aqui. Joga ali ó. Olha. Olha. Estou morrendo. Você joga nos seus pés. Aí eles vão para os seus pés mesmo. Olha. Pelica. Pelica. olhando. Olha. Olha aí pessoal. Aquela que está com uns pintinho lá. Tirou ali daqui lado ó. Aqui para cá o outro ninho. E aí. Agora já estão botando aqui ó. Já. A gente vai inventar de botar dentro dessa luna. Aí se tiver só um ovo aqui que eu peguei ontem. Aí eu deixei só um aí. Tá vendo lá? Essas galinhas. A pilha é desse jeito. Elas querem. Querem botar em qualquer canto. Não tem lugar certo pra elas não. Olha aí pessoal. Os ovos das frangas aqui. Isso aqui é os ovos que elas botaram tudo. Pessoal, eu vou colocar pra... Esse aqui é o primeiro. O primeiro não, assim. Da primeira que botou eu já cresci um pouquinho. Mas esse é bem pequenininho os primeiros, pessoal. Aí vai crescendo, né? Aí tá vendo? Esse é bem pequenininho mesmo. Aí vai crescendo de pouco a pouco. Vou pegar um ali pra vocês verem a comparação. Aí pessoal, eu vou comparar com um desse aqui. Que é das galinhas mais velhas. Tá vendo a diferença? É bem pequenininho. Aí vai aumentando, né? Esse aqui já foi o que ela botou mais depois, ó. Aí já vai aumentando de pouco a pouco. Tá vendo? Tá quase no tamanho esse aqui. Vamos botar pra cozinhar esses aí. Né, Yasmin? Pra quem? Pra você. Você não. Né, Yasmin? Pha, Jersinho? Pha, Jersinho? Pha, Jersinho? S局! Pha, Jersinho? Pha, Jersinho? E aí pessoal, ontem nós não continuamos o vídeo Mas agora de manhã Terminou de fazer a colheita ali pessoal Tirou alface pra levar Ontem ela tinha tirado o coentro Tirou aquelas coisas que eu gravei pra vocês aí Depois ela tirou o coentro também Aí hoje de manhã ela cortou um pouco de abóbora pra levar E tirou couve Alface também Que tinha um pouquinho E eu acho que ela fez os dois molhos de rúcula também Que tinha um pouquinho lá E eu também ontem pessoal, fiz ali uns bolos E uns biscoitos também Pra nós levar hoje né Aí estamos arrumando aqui agora pra sair Pra cidade Vamos lá Vender essas coisas lá Tem umas coisas que já vai pra entregar E outras a gente vai vender Eu já arrumei as coisas pra levar Os ovos aqui Tem uma caixa aqui também Tá cheia E por aqui tem as coisas que eu fiz ontem pessoal Aí eu fiz os bolos Fiz bolos de queijo Isso aqui é de fubá cuaiabada Fica bem gostoso E aqui é de pulva pessoal De pulva tinha bastante gente Tava querendo Aí eu fiz aqui Sete bolos dele né E tem uns biscoitos também Eu fiz uns pacotes de 25 E uns pacotes de 10 aqui Tem quatro desses de 25 E desses de 10 aqui tem 7 Aí ó Aí eu vou arrumar aqui pessoal Eu sempre levo na caixa aqui os bolos Aí eu arrumo eles dentro Tem sempre forrado com esse pano Depois eu tampo de novo por riba né Não é né Yasmin? É O que que é isso aí? É bolos de puba Bolos de puba? Bora lá ver o que que sua mãe tá levando Não Bora Não Aí Piu tá por aqui Bom dia Piu Bom dia Bom dia pessoal Tudo bem com vocês aí O que que você tá levando aí hoje Piu? Hoje eu vou levar até uma coisa Tem couve Tem rúcula Rúcula deu quantos? Dois? Eu peguei três pacotes Ah três pacotes Aí pessoal a rúcula Não deu mais porque a semente não tava muito boa não né Piu? Aí nós também já comeu Mas dá pra tirar mais um pouco ainda? Dá pra tirar mais um pouco a sacola Ficou um pouco Eu vou levando a arfaça A arfaça tá bonita viu pessoal Tá uns prezão Aí já põe na sacola assim Já vai no jeito de vender E o couve O couve tá solto né Piu? Piu Tá pouco Aí pessoal tá separado assim Pera aí Eu vou aí Aí pessoal tá vendo? Já faz os mózinhos já de couve Já separado Aí o couve tá aqui também ó O couve de peixe eu tava querendo encaixear esse aqui Tá derrubando tudo aí é? Aí pessoal aqui os pepinhos O pepinho já fez já no jeito pessoal Já colocou já no A sacolinha já com o quilo né Piu? Vem ver E aqui E aqui é machixe né Aqui é machixe Machixe é o que não? Uma dúzia? Tem mais? Tem 20 22 23 Que dá o quilo né Ah você botou pelo quilo? Foi E tem minha broba Mas vou empacotar lá ainda A broba tá aqui Cortada pra levar O quiabo também tá lá Pois é Isso aí pessoal Ó aí Rancando meu coentro Pode não Yasmin Bora Que eu não vou ajeitar pra aí então né Ah pois Bora lá Aí pessoal Terminando de arrumar aqui agora já Aí aqui tá a caixa de ovo Tem uns Os ovos eu coloquei Os outros lá atrás Pessoal coloquei biscoito por cima Que não tem problema E E lá tá O cachorro Tem um saco embaixo E tem um cachorro aqui em cima E as coisas de ovo Deu pra colocar por aqui Aí ó E aí pessoal Tava dando uma espiada Nas galinhas aqui agora Nas frangas Que elas vão ficar só aí até Mas não vou demorar na rua não pessoal Vou levar a ovo que ela vai ficar lá E amanhã vai vir Aí eu vou deixar ela lá E vem logo mais cedo Vai ficar só um tempinho Mas não é muita coisa não Aí Na hora que eu chegar Tem que colocar um verde pra elas aí também Essa criança Pra comer um verdinho Vai ficar aqui segurando Ela gosta bastante pessoal Do verde né Aí amanhã tá lá na rua pessoal Que ela foi pra ficar mais minha avó Aí hoje Pelo vai Vai pra vender as coisas Mas ela vai ficar lá Porque amanhã ela vai dar uma faxina lá E Aí ela fica na rua Aí amanhã volta comigo Aí nós não vamos demorar não Porque hoje Pelo vai ficar No caso desempatada lá né Ela só trabalha mesmo amanhã lá Ela vai dar faxina Então hoje Aí ela vai Já tem um bocado de coisa Que já vai vender mesmo Já vai entregar Quer dizer Aí vai ficar só Alguma coisinha pra ela ir vendendo Pra ela terminar de vender lá Aí eu vou Eu volto E ela fica lá Pois é pessoal Então é isso né Vocês desejam pra nós Uma boa sorte aí Boa venda né Que Deus abençoe Que dá tudo certo lá E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Valeu Tchau Fiquem todos com Deus Quem não for inscrito Se inscreva Compartilha Deixa o joinha Pra fortalecer o canal Sim Dá tchau Yasmin Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto